E aí família, tudo muito verde hoje com vocês, né? Com certeza, né? Até porque passamos aí pra outra, pra fase seguinte aí da Copa do Brasil. O Palmeiras que terminou o jogo hoje empatado, 2x2 com o Ceará, mas que no placar final aí, no agregado, o Palmeiras, né, com resultado de 5x2 em cima do Ceará. Então eu queria pedir o apoio de vocês nesse vídeo aqui, deixando o like, se inscrevendo no canal se você não for inscrito e ativando também o sininho de notificação, que é aí que eu tô sempre, todos os dias, praticamente, trazendo informações do Palmeiras pra vocês. A próxima adversária do Palmeiras, que não foi definida ainda, porque o Inter vai jogar ainda com o América, né? Então veremos aí qual será o próximo adversário do Palmeiras, mas que estamos aí na próxima fase e por enquanto isso é a única coisa que interessa. Então vamos falar sobre essa partida, quero muito que vocês assistam o pós-jogo, depois deixo a opinião de vocês aí sobre o que vocês acharam, né? Então é muito importante. Bom, gente, o Palmeiras que começou aí, né, o Palmeiras começou, eu ia falar devagar, mas não devagar, o Palmeiras estava tentando entender ali, né, até porque o Palmeiras estava jogando com um resultado muito amplo, né, o Palmeiras já começou com 3, então era muito difícil já o Ceará empatar, ou até mesmo virar, não desmerecendo o time do Ceará, que tinha, assim, né, total condições de empatar ou até virar o placar, mas que não fez e com certeza o Palmeiras conseguiu essa vantagem no primeiro jogo, que foi importante, né? É, aos 27 minutos teve um pênalti favorável ao Palmeiras, que o Veiga bateu e bateu muito bem e fez, por mais que tinha o Praes lá no gol, ele não se intimidou, todo mundo sabe que o Praes pega muitos pênaltis, mas o Veiga fez e bateu muito bem, a gente já fala sobre o Veiga, calma aí, gente. Logo depois do pênalti, né, que o Palmeiras fez o primeiro gol, o Zé Rafael saiu e o Ramírez entrou. Gente, o Zé Rafael que vinha jogando no sacrifício, então acho que a gente precisa reconhecer isso. Eu já critiquei muito o Zé Rafael, já critiquei muito o Veiga, já critiquei muito o Lucas Lima nesse canal, quem me acompanha há muito tempo sabe, mas eu tenho que elogiar a postura do Zé Rafael, que vem jogando no sacrifício, até que enfim ele entendeu o que é Palmeiras, né? Então eu acho que isso fica de positivo pra ele, que depois, pra mim, depois da entrada do Ramírez, o Palmeiras deu uma caidinha ali, não só do Ramírez, teve umas outras substituições, mas aí foi no segundo tempo, mas com o Ramírez ali no meio de campo, o Palmeiras ficou mais lento e tal. Antes, né, da entrada até do Ramírez, eu vi o Palmeiras marcando muito forte, teve uma jogada ali que o Ceará tava com um jogador de Ceará com a bola no pé, e tinha quatro jogadores do Palmeiras marcando, então eu achei isso extraordinário, porque eu não via isso, né, em outros jogos, inclusive, eu quero pedir desculpa aqui, porque eu acho que eu fui equivocada, em quantas vezes eu falei que o problema do Palmeiras ia além de técnico, eu falei isso várias e várias vezes, eu acho que eu estava equivocada, errada, e peço desculpa porque o Abel chegou, deu jeito no time, o Cebola já vinha arrumando o time, né, a gente já via um time com o Cebola muito mais organizado e com o Abel muito mais, então assim, jogadores que eu achava que não poderiam render, gente, está me surpreendendo demais, né, podemos aqui falar pelo Veiga, o Veiga fez um golaço aos 49 minutos do primeiro tempo, um gol de letra, gente, ô Veiga, me perdoa pelas vezes que eu te critiquei nesse canal, quantas vezes eu pedi pela saída do Veiga, mas assim, gente, eu estou pedindo desculpa, estou brincando e tudo mais, mas realmente o Veiga de hoje é um Veiga totalmente diferente do Veiga que a gente conheceu há muito tempo, né, porque eu não sei se realmente era o técnico ou se agora ele se encontrou, eu sei que assim, ele está na melhor fase dele com a camisa do Palmeiras, está jogando muito, eu não sei que Veiga é esse que está jogando agora, eu não consigo reconhecer, mas que é elogios em cima de elogios, inclusive com a saída dele, o Palmeiras piorou muito mais ainda do que com a saída já do Zé Rafael e com a entrada do Ramires, com a saída do Veiga eu achei uma diferença muito grande porque o Veiga vem fazendo muito, tanto no meio de campo do Palmeiras, quanto no ataque, ele é um jogador que está em todo lugar ali, então assim, a evolução dele, sei lá, nem tem muito o que falar, eu acho que é isso, né, eu só queria pedir desculpa mesmo para o Veiga e por em algum momento aqui ter duvidado do elenco do Palmeiras, porque eu acho que se mostraram muito a mais, muito acima do que eu imaginava, mas assim gente, você vê hoje o time do Palmeiras, você vê mais vontade, você vê um time que todo tempo busca o gol, não recua, então você vê uma postura diferente do elenco do Palmeiras, todo jogador que entra, tenta, que entra, né, tenta buscar espaço, tenta jogar o que ele pode, porque ele sabe que ali a disputa está sendo acirrada e para mim hoje foi mais uma superação, porque nós tínhamos 19 desfalques, então para mim foi superação, para mim o que o Palmeiras mostrou hoje dentro de campo foi mais do que o necessário, porque a gente já estava com um resultado muito bom, né, inclusive foi por conta disso que no segundo tempo o Palmeiras tirou um pouquinho o pé, a gente vai falar do segundo tempo, eu queria destacar o Lucas Lima, que teve uma movimentação muito boa, deu assistências e quantas vezes eu pedi a cabeça do Lucas Lima nesse canal, todo mundo que me acompanha sabe que eu fui muito contra o Lucas Lima em tudo, mas que hoje eu devo elogiar o Lucas Lima, porque foi muito bem, assim como o Mike, até mesmo o Mike improvisado na lateral esquerda, confesso para vocês, confissão aqui da Cássia, que eu cornetei, né, um pouquinhozinho quando eu vi o Mike ali na lateral, falei, ai, ai, o Schemburgo ligou para o Abel, falou, Abel, fala para o seu auxiliar colocar o Mike ali na lateral, já fiquei pensando na abobrinha aqui, mas tudo bem, deu tudo certo, né. Ao segundo tempo o Palmeiras manteve a posse de bola, mas tirou um pouquinho o pé, por que, né, gente? Como eu falei, o Palmeiras sentou no resultado um pouquinho, porque nós já tínhamos uma vantagem boa, saberíamos que era difícil, não desmerecendo o Ceará, mas saberíamos que era difícil o Ceará reverter o placar, tem jogo já sábado, semana que vem tem Libertadores, então, com todos os esfalques que nós temos, o Palmeiras estava, né, é mais tranquilo, podemos dizer, usar essa palavra, mais tranquilo. Tanto que aos 11 minutos saiu o gol do Vina, né, não Vinha, do Vina, do Ceará, né, e aí, é aos 16 minutos, 3, 4 minutos, 16, 17, 11, 12, 13, 14, 15, 14, 15, 15, 15 minutos depois, se eu anotei certo, foi aos 16 minutos, olha, cara, tendo que fazer conta aqui, gente, foi mal. Ó, é, saiu o segundo gol do Ceará, e aí sim, eles empataram, né, é, um gol que bateu na trave, e o Everton até pegou, mas a bola entrou dentro, foi nítido, nem precisou de ir no VAR e nada, é, antes do segundo gol do Palmeiras, teve a entrada do Marcelinho e do Esteves, e saiu o Aníbal e o Rafael Veiga, né, é, esqueci de falar que teve a estreia, né, do Aníbal aí, hoje pelo Palmeiras, como titular, é, não teve muito o que falar sobre ele, não sei se é porque a bola não chegou muito redonda, enfim, né, no gol que o Veiga fez, ele tava chegando, eu acho que se o Veiga não tivesse feito, ele teria chegado a tempo, mas o Marcelinho, que é um jogador, quem acompanha a base sabe, ele é um jogador, é, ele é um atacante muito rápido, né, dizem que até é muito parecido com o Wesley, né, eu vi ele, mas foi muito pouco, eu acho que não tem como falar muito mais dele, mas enfim, né, depois entrou o Gomes e o Luiz Adriano e saiu o Lucas Lima e o William, como eu disse, gente, ele começou a fazer essa troca porque o Palmeiras precisava um descanso, né, tem jogadores ali que tão jogando aí um jogo atrás do outro e realmente, é, não tem como continuar nessa mesma intensidade, porque temos jogo no sábado, semana que vem Libertadores, o William, mais uma vez, dá, gente, eu ia falar péssimo, mas não sei, gente, não tem nem mais o que falar do William, já falei dele, é, o que eu tinha pra falar, nem vou criticar ele hoje, mas enfim, é, depois teve um pênalti pro, pro time do Ceará, que foi anulado, nítido, nem precisava ter ido no VAR, gente, o jogador se jogou, né, e foi um pênalti muito bem anulado, e algo que eu queria pontuar aqui sobre o Renan, que é o zagueiro do Palmeiras, muito bom, gente, muito bom, não comprometeu em nada, os gols que o Palmeiras tomou do Ceará não foi culpa do Renan, então, assim, ótimo zagueiro aí, né, o Renan fazendo dupla com o Emerson Santos, que é o que eu tinha mais medo, porque a defesa é algo que compromete muito durante o jogo, né, mas que esses dois gols que o Palmeiras tomou não foi culpa de nenhum dos dois, então, já sabemos que eu vou destacar mais o Renan aqui, já está pronto aí pra substituir, né, a zaga do Palmeiras aí, durante os próximos jogos, se precisar, ele está pronto, e gostei muito, e eu vi a torcida elogiando ele demais também. Mas é isso, gente, como eu disse, o Palmeiras foi de superação, vontade, jogou na raça ali com o que a gente tinha, e estou feliz, devido a todas as circunstâncias, né, eu estou feliz com o resultado, com o que o Palmeiras apresentou, e agora é pensar pra frente, pensar no próximo adversário do Palmeiras, pensar primeiro, né, na... no brasileiro, vai ter o Libertadores, depois a gente volta a pensar na Copa do Brasil, um campeonato de cada vez, mas é isso, deixo a opinião de vocês, em um Palmeiras muito mais organizado, amém, Abel, amém, né, deixo aqui o comentário de vocês, que é sempre muito importante a gente se ver durante a semana com mais informações, e Palmeiras só esqueci de falar algo, me desculpa, mas é isso aí, tamo junto, e avante, palestra.